No vídeo anterior, a gente viu como é que funciona o método dos 2W, que é aplicado para cargas trifásicas a três condutores. Então, vamos resolver um exemplo numérico aplicando esse método. Então, o exemplo que a gente vai pegar é um exemplo que já tem feito, que a gente já trabalhou com ele aqui na apostila, tem vídeo mostrando a resolução dele, que vai ser esse exemplo da carga em triângulo, carga desequilibrada em triângulo. Então, a gente viu que tem esse exemplo aqui, tem essas impedâncias aqui, conectadas em triângulo, alimentada por um sistema de 220V e sequência CBA. Aqui ele queria as correntes de linha, então isso já tem feito aqui, não precisa repetir de novo. Então, já tem feito isso, já sabemos as tensões de linha e tudo mais ali. Então, vamos ver a resolução desse exemplo, instalando um wattímetro aqui na fase A e o outro na fase C. Então, a ligação vai ficar desse jeito aqui, um wattímetro na fase A, outro na fase C. A fase B vai ficar como referência de potencial para os dois instrumentos. Obviamente que a nossa carga lá está em triângulo, está fazendo um triângulo. Esse aqui a gente usou no vídeo anterior, só que a gente sabe que botando um triângulo aqui não vai fazer diferença nenhuma, porque o método é aplicado tanto para a carga triângulo quanto para a estrela. As grandezas que a gente vai precisar vai ser a tensão VAB, a corrente de linha IA. Também vamos precisar da tensão VCB e a corrente de linha IC. Então, falando aqui na tensão VCB, vamos analisar o seguinte, a gente conhece a tensão VBC. Então, o fator VBC é o fator de referência angular, tanto para a sequência BC quanto para a CBA. Então, quem vem a ser o fator VCB? VCB é o próprio VBC, só que multiplicado por menos 1. Então, quando a gente multiplica um fator por menos 1, na verdade, a gente inverte o sentido dele. Então, geometricamente, é a mesma coisa que somar 180 graus ou subtrair 180 graus de um fator, quando a gente multiplica por menos 1. Aqui é a mesma coisa somar e subtrair 180, porque geometricamente é a mesma coisa. Feito isso, vamos para as contas agora. Então, a gente tem aqui os dados que a gente vai precisar. O fator AB, 220, porque menos 120, que é a sequência CBA. VCB é 220, fase 180. Aqui, o conjugado das correntes. O conjugado de uma corrente é só multiplicar a fase por menos 1, trocar de sinal. Aí, feito isso, já temos todos esses dados aqui, aí é só jogar na fórmula da leitura dos vatímetros, que é a parte real, que multiplica a tensão de linha vezes o conjugado da corrente. Aí, para o vatímetro da fase A tem esse valor, para o vatímetro da fase C tem esse outro valor. Aí, a potência total da carga, basta somar as duas leituras. Então, revejam esse exemplo aí, analisem na apostila e tudo mais, esses dados aqui, porque agora vocês já estão habilitados para resolver esses exercícios de potência elétrica em circuitos trifásicos, aplicando o uso de vatímetros.